Fimha, linda, 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 família, linda Quero te loua lá, quero te loua lá Minha mulher, mãe do meu filho A elegida, dona da minha vida Reúno os teus pais Já me disse de mulher, juro Meu baby, voltei na casa, me trouxe Vamos como morar Juntamos as famílias, nasceras no pai Que o lindo mais cara E a mulher deu pra me ter teto Já te digo na letra, vamos só nos cadernos Vamos só, vamos só, vamos só, vamos só nos cadernos Minha mulher, só me fina, menina, linda, família linda Quero te lobo ler, quero te lobo ler E eu não deixo no fim, eu não me lembro, foi minha linda Quero te lobo ler, quero te lobo ler Se não vai chamar, que animar, que animar, que animar Quero te lobo ler, quero te lobo ler Mel GOAL Quero te lobo ler, forte Quero te lobo ler, quero te lobo ler Vamo só, vamo só, vamo só, vamo só Neste meu fim, eu minto lindo, família linda Quero te lavo lá, quero te lavo lá Neste meu fim, eu minto lindo, família linda Quero te lavo lá, quero te lavo lá Não me arrepola, não me arrepola Amaro, bolá. Amaro, bolá. Amaro, bolá. Toma, amaro, bolá. Toma. 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 Toma.